50 anos sem ganhar o Brasileirão Agora é festa, nossa grita é campeão Os moleque é embaçada, liga loucura Vinte é um 120, nem gatora ao sul Meus pitch é sem soberba, é humildade pura América é rival e isso nem desistiu De fundo do torcinho é mais que escola pública Daozida é mais fanática dessa república A peita é pra se brinca, pra eu cantar no show Mas nota de 50 é pra eu jogar no show E super escoto é só papel, my bro A timida é virada aí do meu povão E se nós não virar, vamos vingar irmão As vingador de cabeça sem decepção Ah, ah, ah Com o Jonga na torcida Vibe é caldeirão No luto amassado No luto amassado